Pra que riquezas se eu desci de lá? De onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz os meus? Enquanto o rei se faz em deuses eu me fiz plebeu Pra que riquezas se eu desci de lá? De onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz os meus? Enquanto o rei se faz em deuses eu me fiz plebeu Oh, 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 oh Oh, oh Legenda Adriana Zanotto